Olá, eu sou Domingos Moça, sou músico, compositor e intérprete, e estou aqui hoje por uma causa, uma grande causa, que é... e estou a sorrir porque essa mesma causa pode ser feita a sorrir, que é dar o que nós podemos dar, que é a nossa medula óssea, para quem precisa. E hoje eu tive a notícia que vou ser pai, amanhã posso ser eu, portanto estou aqui a implorar, toda a gente a pedir, com todo o coração, que estejamos no dia 26 e 27 de maio, na Quinta da Granja, em Azurara, Vila do Condo. Um grande abraço e apareça todos em massa.